... ... Isso ai, eu acho que não é chocolate É chocolate, é chocolate isso aí? Que que é? Ah tá, é chocolate E é gostoso? É gostoso? Olha lá a pele, olha lá a figura Tomou tudo? É chocolate É uma bocuda, tomou tudo? Tem só o óleo? Tem que ter deixado natural antes que ela tava com perna encruzada, ela ia falar sozinha? Vai acabar, olha aí Bota o dedo ali Deixa eu cheirar aqui, eu vou cheirar pra ver se é... É cachaça mesmo